A Associação Marineiro Timor-Leste exige o governo atoratifique a lei convenção internacional marineiro. Sexta-feira na Associação Marineiro Timor-Leste comemora o Ouro Mundial Marineiro para a relação no Recinílio de Rússia, conferência e imprensa porta-voz da Associação Marineiro Timor-Leste, Monalisa Marçal exige o governo atoratifique a lei convenção internacional A Associação Marineiro Timor-Leste, Monalisa Marçal exige o serviço marinheiro Timor-Leste A Associação Marineiro Timor-Leste, Monalisa Marçal exige o nome importante e, Monalisa Marçal exige o governo, Monalisa Marçal exige o governo o Ministério do Transporte e Comunicação atoratifique a lei de ratificação no Convenções Internacionais CNB, Aproveita, 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 Aproveita e Aconselho Ministro e a Tinan Koto Convenção Hiraknei Macanesan, Solas STCW, Marpol, No Nacional Civil Register No Né Belelori e a Parlamento, Atorralo debate, Roriheta aprovação Também a lei refere a importante debes, Rorih completa e tenha soberania Sob a parte da CFOPE, a total atenção nos vai ir à Convenção Ailo-MLC 2006 no Né Belea Segura Direito no dever trabalhadores marinheiros nha Bom, o Manejamento e a Associação Marineiro Timor-Leste, Júlio Fernandes Fundamenta durante o governo de Rússia e CFOPE a rua com a jovem ser a batida formação com a marina e a raiva mas bem a ir a fila, o governo de Rússia A área marítima, a tripulante, Júlio, durante a Rússia e a Tinan Baracona o Estado sempre suporta a CFOPE e em 2010, 2011, 2013, Júlio sempre suporta a minha formação quando a fila, a fila, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha formação a minha, a minha, a minha, a minha, a competir no mercado de trabalho Júlio Fernandes Mós questiona como a regulamentação do movimento Rússia Timor-Leste da manecidez e o governo ator ratifica a lei de convenção internacional com a nova marina União Rodrigarante-Cira no serviço e a Timor-Leste João Aníbal Abrão da Costa e a RTTL